De António Gedeão Poema do Alegre Desespero Compreende-se que lá para o ano 3000 e tal Ninguém se lembra de um certo Fernão Barbuto Que plantava covos em Oliveira do Hospital Ou da minha virtuosa tia-avó Maria das Dores Que tirou um retrato toda vestida de veludo Sentada num canapé junto de um vaso com flores Compreende-se E até mesmo que já ninguém se lembre Que houve três impérios no Egito O Alto Império, o Médio Império e o Baixo Império Com muitos faraós, todos a caminharem de lado E a fazerem tudo de perfil E o Estrabão e o Artaxerxes e o Xanofonte E o Heraclito e o Desfiladeiro das Termópilas E a Mulher do Péricles e a Retirada dos 10 mil E os reis de barbas encaracoladas Que eram senhores de muitas terras Que conquistavam o Lácio e perdiam o Épiro E conquistavam o Épiro e perdiam o Lácio E passavam a vida inteira a fazer guerras E quando batiam com o pé no chão Faziam tremer todo o palácio E o resto, tudo, por aí fora E a Guerra dos 100 Anos E a Invencível Armada E as Campanhas de Napoleão E a Bomba de Hidrogênio E os poemas de António Gedeão Compreende-se Mais império Menos império Mais faraó Menos faraó Será tudo Um vastíssimo cemitério Cacos Cinzas E pó Compreende-se Lá para o ano Três mil e tal E o nosso sofrimento Para que serviu Afinal Compreende-se A Compreende-se Milagre Três mil e tal